Música Sabe-se, MC Punk, mulheres são jogadas punk dentro de Portugal, é preta, é branca. Punk, eu acho que é indiana esse punk. Champo, champo e coisa ali para o meu cabelo, que é muito bonito. Mas olha, MC Punk é um tour ali para a Europa. O único que você faz ser de show e o único que vai, você encanta, você canta, corações de mulheres apaixonadas por punk. Você entende? MC Punk estava num café onde MC Punk estava com meninas, estão namorando, estão namorando muito, 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 muito. As mulheres estão todas querendo dar MC Punk. É isso mesmo, não está a perceber? Brincadeira parte, mas família é sim, família é sim. Mas minha fama é fama. A hora que eu vou ter fama é sim, família. MC Punk merece também. É que toda hora que MC Punk tem que ter esculachado também não. Goste a hora de colocar fé. De colocar fé. MC Punk já vence na vida. MC Punk. O que é assim? que traz mali e não quer namorar nenhum branco. Eu falo, 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 falo. Família punk, meu rei, se tudo isso acontecer não se vira, me despeira, me pega mais meninos e mais meninos, e me autoriza mais bons sonhos e que tudo coisa da cor direito, não é perfeita, condições, mano. Eu te pego mal branco, me tem namorar mais preto, me tem namorar mais amarelo, eu te pego, me pego dinheiro, me pego, me pego, me pego sucesso com música. Mano, mas eu mereço, mano. Eu tenho que conviver algumas vezes, mano, aproveite aquele momento ali, fazer sabe, fama, te trazer tudo. Te trazer momentos altos, momentos baixos e também te trazer teu muñeiro, te trazer teu dinheiro, e para saber guarda, e para saber controle. Não tem pouquias vídeos aí, me se pago, pega, peisha, tá, tá, tá tá, 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 tá... Não dá pra ele se mudar de chega. 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 Não dá pra ele se mudar de chega.